Tá tentando se enganar Mas nós dois sabemos que tu ainda me amas Jurás não vai mais voltar Mas a noite sonha que tá na minha cama Lembra do meu beijo Lembra do meu corpo E pra matar sua saudade Vai fazer amor com outra Deixa outra boca Faz o desvio de cama Tu não vai me esquecer Tu é o ex que ainda me ama Beija outra boca Faz o desvio de cama Tu não vai me esquecer Tu é o ex que ainda me ama Tá tentando se enganar Mas nós dois sabemos que tu ainda me ama Jurás não vai mais voltar Mas a noite sonha que tá na minha cama Lembra do meu beijo Lembra do meu corpo E pra matar sua saudade E pra matar sua saudade Vai fazer amor com outra Beija outra boca Faz o desvio de cama Tu não vai me esquecer Tu é o ex que ainda me ama Beija outra boca Faz o desvio de cama Tu não vai me esquecer Tu não vai me esquecer Tu é o ex que ainda me ama Beija outra boca Beija outra boca Faz o desvio de cama Tu não vai me esquecer Tu é o ex que ainda me ama Beija outra boca Faz o desvio de cama Tu não vai me esquecer Tu é o ex que ainda me ama Tchau, tchau, tchau